Sol brilhando e você precisa vir para a Plantas Ornamentais Anelato, que tem a maior variedade de flores, árvores frutíferas. Aqui tem vasos, tem potes, cachipôs, uma completa gama de acessórios para embelezar a casa, o jardim e até mesmo o local de trabalho. Bom dia, Fran! Bom dia, Fábio! Isso mesmo, aqui na Plantas Ornamentais Anelato você encontra de tudo para deixar a sua vida ainda mais colorida. E aproveitando também, loja agora aberta, aliás, as duas lojas da cidade. Nós estamos hoje no bairro São Marcos, mas tem a loja também da rua Florianópolis, ambas de portas abertas, atendendo normalmente a clientela, seguindo orientações do governo. Isso mesmo, Fábio! Garantindo sempre a segurança do nosso cliente e amigo. Plantas Ornamentais Anelato recebeu nesta semana uma grande remessa de árvores frutíferas e também de buganvilhes. Isso mesmo, todas a partir de R$ 25,00. A promoção segue aqui na Plantas Ornamentais da Terra Adubada, saca de 18 quilos por quanto? R$ 6,00. E Plantas Ornamentais Anelato tem também o sistema de teleentrega. Isso mesmo, continuamos com os serviços de teleentrega, então você pode pedir pelo WhatsApp 997063989 ou também pelo 991158399. Plantas Ornamentais Anelato são duas lojas na cidade. Nós estamos aqui no bairro São Marcos, tem também a loja da rua Florianópolis no bairro Itaú, com ofertas incríveis. Vem conhecer, vem aproveitar Plantas Ornamentais Anelato, porque aqui é a perfeita integração do homem com a natureza. Vem pra cá!